Vou tentar ver pra você Olá Gente, eu nem contei pra vocês Não, vocês já sabiam que minha tela tinha quebrado do celular Porque eu já disse uma vez Mas Mas eu fiz a proeza de quebrar ela um pouco mais E quebrar a câmera de trás do celular Tipo, ela rachou e eu acho que estragou o foco Minha câmera não tem mais foco Vou mostrar pra vocês Tô bem triste Tipo, é isso aqui Ó Eu fico clicando e não foca Aí é muito ruim Porque toda a ideia de foto que eu queria fazer Eu não posso nem fazer Pelo menos não no meu celular Mas enfim A gente não tem nada pra fazer O que a gente vai fazer? Bolo O que você vai precisar? Uma caixinha de bolo E o ensinamento aqui atrás Só a culpa Mas enfim Ele ensina tudo certinho aqui Então não tem como sair errado Ou tem, eu não sei Eu amo Ficar apertando Isso aqui E pegar na mão É muito gostoso Gente, olha só quem tá aqui em casa Querida, vem aqui dar um oi Igor Igor, sabe o que eu estava vendo aqui? O tamanho do flop da Rihanna Eu não conheço ninguém mais flop do que a Rihanna Justin Bieber O Justin humilha, velho Você é tão poser Que você não consegue nem reconhecer a voz dela Eu mostrei duas músicas pra você ontem E você achou que era ela E nem era ela O que a gente tá ganhando no Gramsci O Justin lançou o Purpose Tem tipo De dez músicas São dez hits O da Rihanna só tem um work mesmo Mas até hoje tá no top dez Tá bom Acabou a brincadeira Gente, antes que me xinguem Nada contra a Rihanna Tá bom É só preencher o saco dele Tá fazendo isso na vida da receita, mãe? Tô Momento mais pra ver Ai, galera Ela mudou na... Tá acabando com a graça dela Gente, hoje Eu vou fazer uma receita Dessas duas monas aqui Monas, mãe Você me chamou de mona Isso, mona Eu me chamou de mona Mãe, fala pra galera Se elas quiserem ver Se a galera quiser ver A receita Qual o seu snap? Márcia A Tom do Rocha Vitor, levanta, véi Isso não é hora pra dormir, mano Já são, tipo, nove horas da noite Você não tem vergonha, né, cara? Está o cúmulo Gravar com essa câmera Mas tudo bem Túlio, vem jantar Vem jantar! Nham, 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 nham Nham, nham, nham Vinte e vinte e vinte e seis Vinte e sete Aquilo está atrasando a voz Vinte e mil e três Vinte e mil e quatro Vinte e mil e cinco Vinte e mil e seis Ele vai cantar Aquilo ali está atrasando a voz Então o que ele fala aqui Sai depois lá E ele não pode gaguejar Tanto amor guardado Tanto teu tempo Está cantando em câmera lenta Continua, vai Vai Tanto amor guardado Desafirou loucamente Última tentativa, vai Tá Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo Falando em saudade De novo Acordei pensando Eu não te vejo Ah, isso aqui é macumba Nossa Vai Tenta Tanto amor guardado Tanto Prendendo a tua Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se a Está Esse é o nosso preparador vocal Super Mundo Tá mandando todo mundo mesmo Mundo Tô namorando todo mundo Ó, me decavei você Prendendo a tua 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 Prendendo a tua